Galera, há dois meses atrás era lançado o Red Magic 8S Pro, que foi sem dúvidas o celular mais poderoso que foi vendido oficialmente aqui no Brasil. E que inclusive é o meu celular atual para games, principalmente para jogos de Switch, que todos nós sabemos que é um peso enorme esses games nos celulares atuais. E cara, a marca simplesmente conseguiu se superar com o lançamento do novo Red Magic, que nesse caso foi o Red Magic 9 Pro, com o atual processador mais poderoso que o celular pode ter, que seria o Snapdragon 8 geração 3. Que para vocês terem noção, apenas 10 celulares do mundo tem esse processador atualmente. Então o que eu vou mostrar aqui para vocês é um celular realmente para quem for para player, ou quer ter um celular que rode tudo no Ultra até os próximos 5 anos e por aí vai. Porque realmente esse é aquele celular gamer definitivo para comprar e ser feliz. Então antes de tudo, vamos para um box desse monstro e ver o que tem na caixa. E bom, na caixa dele vem com essa capinha transparente, que para ser sincero eu só uso ela até vir as novas que eu comprei no AliExpress. E por fim, na caixa vem com esse carregador de 80 watts, com a tecnologia de carregamento ultra rápido. E sério galera, quando eu digo rápido, é rápido mesmo. Porque é incrível que pelos meus testes utilizando ele durante o mês inteiro, assim que eu boto ela para carregar e eu vou tomar um banho por exemplo, eu percebo que a bateria já sobe para 100% em menos de 50 minutos. Mas calma que já já a gente fala com mais detalhes sobre essas coisas insanas que esse celular tem. Porque realmente ele tem muita tecnologia bacana. Primeiro eu quero falar da tela, que ela é uma OLED plana Q9+, de 120 Hz de frequência, com um tamanho de 6.8 polegadas. E que para o público gamer, esse celular tem uma taxa de amostragem na tela de 960 Hz, simplesmente inacreditável. Eu confesso que até hoje é uma das telas mais bonitas que eu já testei e que quase não tem bordas. Fora a questão da parte da câmera que simplesmente nem aparece, então você consegue ter 100% de aproveitamento da tela do jogo que você esteja jogando. Já a bateria desse celular é bem insana mesmo, tendo 6.500 mAh de bateria para durar o dia inteiro fácil. E que mesmo se você for muito viciado, até porque você vai comprar esse celular para jogar mesmo, mas mesmo assim se você for viciado e ele chegar a descarregar durante o dia, é só pegar o carregador de 80 watts que ele carrega de 0 a 100 em menos de 50 minutos. Que é basicamente, é só você tomar um banho e comer alguma coisa que ele já está 100% de novo e pronto para a jogatina. E falando nisso galera, esse vai ser um vídeo completo testando os principais games mais pesados da Play Store, para ver se ele realmente consegue rodar os jogos tudo no Ultra a 60 FPS. E o primeiro que eu testei foi o que ainda é hoje o jogo mais pesado do mundo da Play Store, que é o Geeky Impact. E nesse celular ele conseguiu ser rodado com tudo no Ultra a 60 FPS sem esquentar. Lembrando que jogos de celular, alguns tem limite a 30 FPS, outros tem limite a 60 e alguns podem chegar até 120 FPS de desempenho. Isso só depende do próprio jogo liberar essa possibilidade, que não é o caso do Geeky Impact, já que ele só libera os 60 FPS para a gente jogar. Só que é claro que mesmo assim o jogo fica absurdamente lindo e com a fluidez que eu jamais tive em celular nenhum. Porque galera, você percebe o quão lindo a tela fica e o jogo rodando sem travar, isso deixa a gameplay simplesmente perfeita. Então eu joguei o Geeky Impact por algumas horas e o cooler atrás dele afastou bem o calor que poderia ter. Deu simplesmente jogar tranquilamente sem controle, sem sentir minha mão esquentando e tudo mais. Já outro aplicativo extremamente pesado é o Yuzum Mobile, esse que apenas alguns celulares do mundo que dá para contar no dedo conseguem rodar os jogos de Switch tudo a 60 FPS tranquilo. Nesse caso eu testei o clássico Super Mario 3D World e rodou perfeito, só que claro algumas partes vão ter quedas justamente por conta do Yuzum Mobile que ainda está em desenvolvimento. Mas você percebe que na grande parte do tempo do jogo ele está na média dos 60 FPS e rodando melhor do que no próprio Switch. Até porque nesse caso a gente está rodando numa tela que tem uma qualidade bem melhor do que do próprio Nintendo Switch e que com certeza com esse celular você vai economizar muito, tanto não precisando pagar 300 reais nesse jogo, como também não precisar pagar 2 mil reais em um Nintendo Switch novo. Já que pelo menos os principais games como o FIFA 23, Naruto Storm 4 e todos os principais jogos de Switch estão rodando nele perfeitamente sem travar. E a tendência é que só vai melhorar o desempenho a cada dia com novas atualizações que vai deixar o Yuzum Mobile cada vez melhor. Então cara, se eu achar o Red Magic 8S Pro muito bom para jogos de Switch, agora com esse novo processador do Red Magic 9 Pro é aí que os jogos não vão travar de jeito nenhum. Já no caso do Fortnite você pode ver que ele aceita sim os 90 FPS tudo no Ultra. E cara, se pela gravação o jogo já ficar absurdamente lindo é porque vocês não estão aqui para ver pessoalmente. Porque realmente o jogo fica com uma fluidez linda de se ver e ainda com gráficos tão bons como a versão de console. E cara, isso é ótimo caso você seja um ProPlayer Mobile ou até uma pessoa normal que só quer jogar e se divertir, que gosta de jogar o game com a maior taxa de FPS suportada possível sem o jogo travar. E o legal é que como a câmera de selfie não atrapalha em nada na tela, não mostra na tela, nem aparece nada, isso faz com que você não tenha dificuldade nenhuma em enxergar os inimigos da tela. Na verdade, para ser sincero, você com esse celular sendo um ProPlayer ou até um jogador normal, você sempre vai estar à frente de 99% do público que joga esse jogo. Até porque não é todo mundo que tem um celular com tela OLED com taxa de amostragem de 960 Hz, né? Então isso vai te trazer uma vantagem absurda entre os adversários, porque você vai estar com simplesmente o celular com a melhor tela e o melhor processador para rodar esse jogo. Outro lançamento que eu não poderia deixar de fora, até porque ele eu jogo demais, que é o GTA Sanandas da Netflix. Jogo bem lindo aí com a iluminação que está perfeita e que com certeza, outro jogo qualquer celular Android sofre demais para atingir os 60 FPS. E cara, com esse Red Magic 9 Pro, como era de se imaginar, né? Ele rodou perfeitamente com resolução e gráficos tudo no Ultra, e sem apresentar qualquer tipo de bug de textura ou algo do tipo. E cara, uma dica que eu te dou de uso pessoal, principalmente se você for um Pro Play, ou nem precisa ser para pegar essa dica, mas esse controle que vocês estão vendo aí no vídeo é o GameC G8 Galileo. E cara, pode acreditar no que eu vou dizer. Você, por exemplo, está, sei lá, muitas vezes sendo passageiro dentro de um Uber, não fazendo nada, aí tu tira o celular e o controle da mochila e só basta jogar. Porque cara, só assim que você vai parecer que realmente você está com o Nintendo Switch nas suas mãos. Porque além dele ficar muito mais confortável e agradável de jogar, até porque o GTA San Andreas é um jogo que dá vontade de ficar por hora jogando, e esse controle ajuda muito a você não se sentir cansado e zerar ele, podendo fazer até cheats igual na versão do PC ou do PS2. Então cara, esse controle mais esse celular é algo que com certeza todo game mobile deveria ter. Agora falando em jogo de PS2, era impossível não testar God of War 2. Que pra quem não conhece, esse aqui é um aplicativo que emula jogos de PS2, e que tem disponível na própria Google Play. Então basicamente ele te permite, além de rodar jogos de PS2 com uma qualidade gráfica 5 vezes melhor do que o próprio console da Sony, até na questão do FPS você sente que a maioria dos games uns roda em 60 FPS, porque são compatíveis com isso. Já no caso do Bully, foi um game que rodou a 30 FPS por conta do próprio game não aceitar mais do que isso. Mas como vocês podem ver, o aplicativo está configurado para rodar os jogos Turbo Ultra, e está rodando perfeitamente, mesmo com a opção do native em 4X, que pra quem conhece sabe muito bem que é quase impossível rodar algum jogo bem nessa configuração. E que cara, eu já testei pouco F5 Pro, e até o próprio Red Magic 8S Pro. E eu posso te afirmar que o Snapdragon 8, geração 3, que vem nesse celular, faz uma baita diferença, pelo menos nesse emulador. Porque eu testei mais de 10 jogos neles, só de PS2, e todos eles rodaram perfeitamente bem. Então cara, pra você que pensa em comprar ele, já pensando em transformar ele em um PS2 portátil, vai fundo que é só alegria. Outro game que tem um cenário muito competitivo, e que muitos vão comprar esse celular só pra jogar ele, com certeza é o PUBG. Que como todo mundo sabe, é um jogo mobile que tem muitos campeonatos profissionais. Então pra quem sonha em ser jogador profissional, um celular desse é um prato cheio. Porque ele também rodou com tudo no Ultra, que dava pra colocar, eu coloquei. Porque esse jogo também rodou muito no Ultra, a 60 FPS, fácil. E só não rodou mais do que isso, porque esse jogo no caso só suporta isso aí mesmo. E como vocês podem ver, o jogo tá lindão, e com muita fluidez do jeito que um ProPlay gosta. E que com certeza, é mais um jogo pra você passar por cima de qualquer adversário, já que você estaria com o atual celular mais poderoso do mundo. Outro game que muita gente gosta também, é o Call of Duty Mobile. Esse que também tem um cenário onde existe muita gente ProPlayer. E lembrando galera, que o único jogo famoso que eu não vou testar aqui, é o Free Fire, tá? Eu acho que eu nem preciso explicar o motivo por ser tão óbvio, né? Já que o Free Fire é um jogo que também nos meus testes, rodou com tudo no Ultra. E ele é considerado até peixe pequeno, perto de um gráfico de um Fortnite, ou de qualquer outro jogo de Switch, por exemplo. Mas como vocês podem ver no canto superior esquerdo da tela, apenas nesse jogo eu consegui registrar os FPS durante a partida. E o legal é que ele é um dos pouquíssimos jogos que tem realmente suporte aos 120 FPS. E aí cara, ele vai deixar o jogo numa fluidez, que só Deus explica o quão bom é jogar nesse celular. E como vocês podem ver no gráfico, eu deixei onde dava pra colocar no Ultra, e só fiz o teste e funcionou perfeitamente. Sem nenhum tipo de travamento, ou bugs na tela. Porque realmente, pra um celular que roda a guia de impacto no Ultra a 60 FPS, esses jogos graficamente falando, é como se o Red Magic 9 Pro nem precisasse usar 60% da sua força. Até porque eu jogando, eu não senti nem ele aquecer de tão de boa que o jogo é, pelo menos nesse celular. Agora eu preciso falar da evolução gigantesca que foi as câmeras, galera. Eu quando peguei ele e fui fazer os testes, realmente eu fiquei muito impressionado com a qualidade da câmera principal de 50 megapixels que ele tem. E ele também tem a câmera grande-agular, como também a normal, que tem essa qualidade top que vocês estão vendo aí. Inclusive, esse é um dos pouquíssimos celulares do mercado, que tem gravação em até 8K a 30 FPS, ou 4K a 60 FPS de resolução. E cara, ninguém é cego, vocês estão vendo aí quanto essa câmera principal dele tem uma nitidez absurda, e que baixa de frente com qualquer outro celular top de linha desse mesmo preço. E que no app de câmera dele, vem com uma opção que eu gostei bastante, que é o modo de vídeo anti-vibração, que faz com que mesmo que você esteja gravando sem um gimbal para estabilizar a imagem, essa opção que faz uma boa diferença. Eu mesmo, assim que eu vi a existência dessa opção, eu mesmo fiz o teste com um lado sem estabilização, e o outro já gravando com o anti-vibração ligado. E cara, realmente diminuiu bastante essas tremedeiras que quando alguém está correndo ou andando, é muito comum acontecer em qualquer celular. Agora, beleza, câmera principal em qualquer aspecto, eu dou uma nota de 8 barra 10, fácil. Só lembrando, galera, que isso é um celular para gamers, e não para aquela pessoa que vai ficar tirando selfie o tempo inteiro com o celular, até porque normalmente quem é gamer nem de foto selfie gosta. Eu, por exemplo, se eu tiro três fotos minhas no ano inteiro, é muito, e olhe lá. Mas se caso você for comprar ele com foco em ter uma câmera de selfie profissional, aí realmente não tem como eu defender. Porque sim, galera, a Red Mask sempre coloca a câmera de selfie embaixo da tela do celular, e cara, isso prejudica e muito a qualidade final da imagem, como vocês podem ver. Então, galera, eu estaria mentindo se eu viesse aqui em público e falasse que a câmera de selfie é boa, porque não é. É no máximo aceitável e nada mais do que isso. Então, cara, se você for como eu, que é um gamer low profile, esse celular é perfeito para você. Porque você vai ter o que há de melhor em uma tela, processador, bateria e câmera principal que um celular gamer desse nível pode te oferecer. Mas em relação à câmera de selfie, realmente deixou a desejar e não tem como negar isso. Mas de modo geral, para o meu tipo de uso, o celular está muito bem aprovado. Não tem nada que esse celular não faça bem. O sistema é muito otimizado e a marca sempre está lançando atualizações, uma melhor que a outra. Então, cara, esse celular para o público gamer, atualmente não existe opção melhor e mais barata, se caso você é do tipo que quer jogar tudo no Ultra a 60fps. E que se caso você gostou do celular e quer conhecer o preço dele, eu não posso falar aqui porque eu falo aqui e depois daqui um mês muda. Então, não adianta nada. Mas se caso você se interessar e quiser comprar ele, na descrição desse vídeo aqui, eu vou deixar o link de compra dele na descrição do vídeo, do site oficial, com estoque já no Brasil. Então, você não vai ficar pagando taxa ou algo do tipo. É comprou, chegou e nada mais que isso. Não vai ter problema com receita federal, taxação, esse tipo de coisa. Então, comprando do site oficial é como se você estivesse comprando da Amazon ou Mercado Livre. Vai chegar muito rápido na sua casa e não vai ser taxado, enfim. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve aí no canal. Tamo junto, fiquem todos com Deus e é nóis.